salve salve coelhada vamos ver com mais um decabits né falar um pouquinho sobre o clássico que a gente saiu vitorioso mais uma vez antes de mais nada lembra daquele like no vídeo né se inscrever aqui no canal e deixa um comentário sobre o que você achou da partida que é muito importante para nós para gerar aquele engajamento bacana né então vamos lá o clássico a gente começou com a formação um pouco mais parecida né com o time que provavelmente deve estrear Libertadores a gente já tá com quase todos os titulares é a exceção talvez seja o Conte e o Jailson que por mais que eu defenda o Júri eu acredito na visão do Marquinho Santos o Jailson deva ser o titular nós começamos com o Júri Patrick Maidana Éder e Marlon Carl Juninho e Ale Felipe Azevedo Wellington Paulista e Everaldo então é uma coisa só para gente ter um pouco mais de atenção que no começo do jogo a gente sofreu um bocado essa formação original que na minha visão não é ela gera mais espaços né o Lucas Carl Juninho eles acabam gerando um pouco mais espaços de combate no meio de campo isso a gente podia muito ver que no momento que estava com 11 contra 11 é o Vagninho ele tava dando muito trabalho ali é pelo lado Patrick e não tinha ali uma cobertura nem do Everaldo nem do Juninho então o Patrick tava com muita dificuldade já que é um jogador mais rápido que ele e que era muito incisivo então Cruzeiro tava criando é chances né pelo aquele lado esquerdo deles o lado direito nossa defesa e aí estávamos com problemas e aí é quem mais dava combate ele era o Maidana que também não é um jogador tão rápido então a gente tava com problemas é eles criaram algumas chances ainda que não de muito perigo com a exceção do gol que foi anulado aí dá para se falar que teve erro de arbitragem mas foi anulado e a coisa mudou de figura porque pouco depois do gol ter sido lado eles perderam a cabeça o Vagninho dá um soco no Patrick e aí é expulso e aí vem a estrela do Patrick que soube provocar acabou conseguindo a expulsão do jogador e aí pouquíssimo tempo depois o Elton Paul sofre uma falta e o Patrick bate faz uma cobrança assim dá para falar que foi uma das coisas cobranças de faltas mais bonitas assim que a gente viu o América nos últimos tempos acho que dá pau a pouco dos artes não mais bonita até porque ela foi de mais distância né então foi foi bem legal o gol e aí com a mais a gente soube dessa vez soube administrar a gente tava tranquilo focando a bola sem muita pressa e numa outra jogada ali ofensiva do Patrick que é cruza a bola na área e o Ale faz o segundo gol ainda lá pelos finais do segundo tempo nesse momento cruzeiro tava jogando as cordas eles estavam ali batendo cabeça nada funcionava tinha acabado Sidney foi substituído lá deles o goleiro tá mostrando segurança o time deles não tá mostrando segurança nenhuma então aquela hora deu para acreditar que se a gente apertasse um pouquinho ali dá para ter saído um pouco com a goleada histórica é infelizmente não foi mais ou menos o caso é a gente só administrou até porque é pré-temporada e tudo mais a gente soube administrar bastante e aí no segundo tempo o time volta com o Conte estreando e para mim fez uma excelente estreia mostrou ser muito seguro e sim é certamente vai ser o titular ele e o Éder formaram a dupla que eu achei bem legal o Éder ontem acho que foi a melhor partida que ele fez pelo América também foi bastante seguro ali e dando combate saída de jogo bastante bom o Marlon foi excelente botou mostrando o que ele é né a principalmente em termos de criação ofensiva ele foi perfeito e criou várias chances ali é uma vez que o Felipe Zevedo tava um pouco apagado no primeiro tempo segundo tempo o Felipe Zevedo melhorou bastante também foi um outro jogador que criou bastante chance de gol infelizmente depois o Marquinhos não quis ver tanto de atletas novas e acabou já no caso Alberto né que chegou a entrar no lugar da Everaldo que fez uma partida bem abaixo ele produziu praticamente nada tanto ofensivo quanto defensivamente ofensivamente ele produziu muito pouco não participava não dava sequência em lances e defensivamente ele deixou o Patrick meio que abandonado ali na defesa por sorte jogador expulso deles veio daquele lado o que facilitou um pouco para a gente né é o Carlos Alberto entrou acabou não tendo muitas oportunidades fazer o Cruzeiro já tava mais fechado quando viu que o América tinha muita posse né e que eles não conseguiam muita coisa mesmo o acabou entrando também o João Paulo o Juninho Valora é então não foi exatamente é o Cáceres até acho interessante ver o que que ele é para testar né mas eu acho que nesse ponto Marquinhos Santos podia ser um pouco mais ousado já que o jogo tava mais encaminhado ali principalmente depois dos 30 35 podia ter dado uma chance às vezes para o Rodriguinho para o Arthur que vinham de uma partida boa e jogar um clássico podia dar mais rodagem dava para ver um pouco melhor sobre eles não foi o que ele fez mas tá para entender porque o time pelo menos foi muito muito inteligente sobre é administrar não sofrer é o Jori não teve que fazer defesa praticamente nenhuma durante o jogo é só em algumas bolas alçadas na área que eu acho que até foi bem então foi foi super tranquilo nesse aspecto é o time sobre administrar e sobre jogar com a mais que era um problema nosso a gente às vezes tinha dificuldades de jogar com jogador a mais e isso não foi um problema a gente soube fazer valer né esse jogador extra fica aquele gostinho de que era mais porque principalmente por como terminou o primeiro tempo se a gente tivesse apertado o pé a gente teria fatalmente feito uma goleada histórica daria para ter metido uns 4 5 muito fácil porque o time do Cruzeiro a se perdeu no jogo depois da expulsão é e a gente mostrou superioridade assim e foi quase um ataque contra defesa a gente tocando a bola de jeito que a gente queria e o Alessio ia tomar bola na trave também poderia ter sido um gosto se o time aperta um pouco o passo ali estraçalha o Cruzeiro teria sido até muito interessante né mas é isso eu dando um antecipado do voto no domingo né eu acho que o bala foi o patrick por tudo que ele fez né e o colatina direi que foi o Everaldo mas aí deixe seus comentários também aqui de quem você acha que foi bala e colatina uma partida ou vai lá no nosso twitter né acompanha lá e faça sua votação porque no domingo a gente elege os bala e colatina oficial dessa partida ok lembra né de se inscrever aqui no canal para receber notificações de vídeos né que a gente acabou produzindo aqui de conteúdo dos nossos programas semanais também e de dar um likezinho no vídeo e o seu comentário que é sempre muito importante ok um abraço a todos e falows e aí o e aí e aí e aí